É impressionante o que acontece aqui, e os irmãos devem observar isso com cuidado, porque isso mostra se o Senhor resplandeceu em você ou não. Veja o que diz o versículo 16, versículo 16 diz assim, assim que nós, daqui por diante, versículo 16, assim que nós daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, o que significa isso? A ninguém conhecemos segundo a carne? Qual é o sentido dessa expressão? Essa expressão significa o seguinte, nós não avaliamos as pessoas mais a partir de padrões mundanos e carnais, antes de conhecermos a Cristo, nós admirávamos certas pessoas, nós éramos fãs de certos artistas, nós éramos fãs de certos influencers, nós éramos fãs de certos cantores do mundo, nós éramos fãs de pessoas sujas, nós éramos fãs de pessoas que expunham ideologias nefastas, repugnantes, mundanas, satânicas, e nós vibrávamos com essas pessoas, com professores, com filósofos, com mestres, com amigos que tínhamos, amigos que nós admirávamos, e que eram mundanos, ateus, perversos, homens, mulheres, moças, moços, que nós olhávamos, tinham vidas reprováveis, mas nós admirávamos as pessoas e éramos atraídos por elas, mas o que aconteceu conosco? o texto diz, daqui por diante, a ninguém conhecemos, segundo a carne, nós não interpretamos mais as pessoas, a partir de padrões mundanos, e mais, e se antes conhecemos Cristo, segundo a carne, ou seja, se nós tínhamos uma interpretação de quem Jesus é, uma interpretação carnal, vendo como um homem bom apenas, o texto diz, já agora, não o conhecemos deste modo, ele não é para nós um mero filósofo, que pregava uma ética elevada, não, nós o conhecemos de outra forma, para nós ele é o filho de Deus encarnado, para nós ele é o nosso salvador ressurreto, nosso guia amoroso, é isso que ele é para nós agora, nós não o interpretamos, nós não o consideramos mais, de acordo com os padrões mundanos e carnais, nós, porquê? muito simples, porquê nós deixamos de interpretar as pessoas, e o próprio Senhor, da maneira como interpretávamos antes? porquê aquelas pessoas que antes nós admirávamos, hoje elas nos causam repugnância? porquê aqueles cantores, aqueles artistas, que tiravam dinheiro de nós, quando nós comprávamos as suas músicas, íamos aos seus shows, porquê agora, eles não exercem mais nenhum fascínio sobre nós, o que aconteceu conosco? o texto explica no versículo seguinte, vejam, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas, que coisas antigas são essas? a nossa interpretação das pessoas, o nosso modo de olhar para essas pessoas, nós não temos mais aqueles ídolos, eles se quebraram diante de nós, eles desapareceram para nós, nós não somos mais seus fãs, não mais nos aplaudimos agora, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas, essas interpretações, esses valores, esses ídolos que tínhamos, todos eles, nós não o vemos mais, a partir de padrões carnais, nós os avaliamos, a partir de lentes espirituais, e por isso, nós os rejeitamos agora, não admiramos mais essas pessoas, nós as consideramos pessoas repugnantes até, com suas filosofias nefastas, com seus desvios perversos, isso causa rancor, até no nosso coração, rejeição em nós, reprovação em nós, porquê? porque se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas se passaram, já passaram, eis que se fizeram novas, nós olhamos para aquelas pessoas, do versículo 16, e dizemos, eu não sei o que aconteceu comigo, mas agora, aquelas pessoas causavam tanto fascínio em mim, amigos, professores, mestres, artistas, filósofos, influencers, elas agora, me causam, o desejo, de distanciamento, meus alunos diziam, que eu era devoto de Santo Agostinho, vocês não sabem como os seminaristas são perversos, eles diziam, que eu era devoto, eu sou devoto de Santo Agostinho, porque admiro muito os escritos de Santo Agostinho, gosto muito, por causa da sua espiritualidade, e seu amor por Jesus, Agostinho viveu uma vida, de certo grau de promiscuidade, até cerca dos 30 anos de idade, ele se converteu em Milão, debaixo de uma figueira, ele ouviu crianças cantando, uma cantiga em latim, que dizia, tolileg, 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 que significa, toma e lê, toma e lê, toma e lê, enquanto ele chorava, desesperado, debaixo da figueira, ele ouviu essa música, correu dentro de casa, pegou o novo testamento em cima do armário, abriu em qualquer lugar ali chorando, e o texto que ele abriu foi Romanos 13, e o texto dizia, que nós não devemos mais andar em orgias e bebedices, e em pudicícias e contendas, mas revestir-nos do Senhor Jesus Cristo, e não satisfazer as concupiscências da carne, quando ele leu isso, ele creu em Jesus e foi transformado, nasceu de novo, e certa vez ele estava, diz a lenda, isso não é registrado em nenhum lugar, pelo menos, não há nenhum registro que comprova que isso realmente aconteceu, mas algumas, talvez seja apenas uma história, sem nenhum fundamento verdadeiro, mas é muito comum essa história, dizem que um dia ele estava caminhando pelas ruas de Roma, e uma das dançarinas, com as quais ele tinha tido um caso, o viu, e quando o viu, correu atrás dele, e correu atrás dele dizendo, Agostinho, Agostinho, e Agostinho, já um crente, olhou para ela e disse, ai, 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 meu Deus, livra-me, ele não disse, está amarrado, mas, talvez hoje dissesse, não sei, mas ele prosseguiu, apertou o passo, e ela correu atrás dele, você sabe como são essas moças indecentes? Ela correu atrás dele, Agostinho, 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 e ele rápido, andando depressa ali na rua, para se afastar dela, então, de repente, ela disse assim para ele, Agostinho, eu sou aquela, então, ele parou, voltou-se para ela e disse assim, sim, você é aquela, mas, eu não sou mais aquele, eu sou outra pessoa, antes, eu interpretava você, de um jeito, antes, eu via você, de uma forma, mas, eu não vejo mais você, segundo os padrões da carne, eu fui transformada, a luz do Senhor, brilhou no meu coração, eu sou uma nova criatura, as coisas velhas, já passaram, nascer de novo, nascer de novo, envolve, um ato de Deus, que consiste de criar, um novo ser, e nós vemos isso, na expressão, de novo, no versículo 3, e aí, E aí, E aí,